É, não, foi só uma! É. Olha, eu vou pra cá, no final eu ia tirar os dois. Eu ia tirar os dois. Eu ia tirar os dois. Traz o shopping! Eu vou pra cá, no final eu tô fazendo tudo. Eu não quero mais, mas não quero mais. Não quero mais. Eu dei. Corte o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Bain a banha, o rabinho, conte bem do seu cachinho. Respeitando, cuida bem do seu cachinho. Respeitando os animais, respeitando os mortos. A farra é boa, nem curtir a cachorrada É carnaval, é brincadeira arrumada Jardineira, polista, só triste Mas o que pode te acontecer? Pra não parar na mulher de branco O chão pra mim, o molado A chupeta A minha colombina quer você Só quer saber